Música Miria Biedemann é editora de som. Em outras palavras, é ela que dá o colorido auditivo para os filmes. Começou a carreira nos Estados Unidos e logo foi assistente do som do filme A Cor do Dinheiro, de Martin Scorsese. No Brasil, abriu uma produtora e se transformou na mais requisitada profissional da área. Entre os filmes que trabalhou estão Carandiru, de Hector Babenco, Castelo Rá-Tim-Bum, de Cauamburg e Boleiros, de Hugo Jorgetti. Miria Biedemann é a nossa entrevistada de hoje, do nosso Sala de Cinema. Miria Biedemann, obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema e também aos nossos convidados, o René Brasil, cineasta, o Mário Cacetari, documentarista, o Pedro Noisman, mixador de som e o Guga Bernardo, compositor de trilhas sonoras. Miria, o que é o som de um filme? Vamos começar a abrir essa caixa preta. O que é o som de um filme? Vamos tentar fazer isso. Então, o som de um filme são muitas coisas, né? A base do som de um filme é o som direto, é o que é captado na hora. Então, o que a gente, nossa conversa é a base do som. Estão fazendo aqui nesse momento os microfones. Exatamente, exatamente. Então, quanto mais bem captado, quanto melhor for captado, melhor vai ser o processo até o fim. E todos os sons inerintes de cada locação, é super importante que seja gravado com precisão. Depois disso feito, o filme é montado. O filme é feito uma trilha pra esse filme. E, paralelamente a isso, a equipe de som entra. E é quando a gente define qual é a sonoridade do filme. Ou seja, a gente ambientaliza, né? Coloca os ambientes. Um estúdio não tem ambiente. Mas se esse estúdio fosse pra ser uma casa de campo, John, então tem que colocar os passarinhos, o sabiá. Um latido de um cão. Um latido de um cão. Se for perto de uma estrada, carros passando, se é um hospital, ambulância e assim por diante. Vai povoando. Sinais sonoros que você vai colocando pra identificar o lugar. Isso são os evidentes, os óbvios. Você também trabalha numa outra coisa que é muito importante. Você recria todos os movimentos. Então, você recria todos os passos, todos os movimentos do corpo, todos os sons específicos. Exatamente. Porque o microfone não estava necessariamente lá. Mas você quer dar mais peso pros personagens, pra eles não ficarem flutuando pela tela. Então, você dá peso. Então, você dá o passo. Você dá o volume das pessoas. Então, isso é uma outra parte que chama-se ruído de sala. Então, tem os ambientes, os ruídos de sala, os diálogos, né? E aí, fora isso, você tem os efeitos especiais, que é muito ligado à música, né? Não necessariamente, mas você pode criar climas. Você pode criar climas subliminares de tensão ou de não tensão ou de alguma coisa que você queira. que não necessariamente seja óbvio, mas que vai te dar uma atmosfera não realista. No caso dos diálogos, como que é essa recriação? É chamada dublagem? É isso só ou não? Não, diálogos, na verdade, a gente pega o som direto e trabalha esse som direto, o que foi gravado na hora. Algumas coisas têm que ser gravadas, porque ou o diretor resolve, a diretora resolve trocar uma interpretação, alguma coisa, algum texto que quer mudar por alguma razão. Então, tem que ser dublado. Algumas vezes tem uma questão técnica. Se a cena foi gravada em uma autoestrada, que tinha carro passando, muito som, então você tem que dublar, porque você precisa... Não captava a voz do ator. Ou captava com muita interferência, às vezes tem interferência de rádio, enfim, várias questões técnicas. Ou então, às vezes, o microfonista saiu de eixo e você tem que gravar. Algum filme que você participou que foi dublado, para a gente falar dele? Carandiru, por exemplo. Carandiru. Tinha dublagem, teve bastante dublagem. E tem todos aqueles ruídos, tem aqueles espaços das celas, tudo. Então, nós dublamos, na verdade, fora a dublagem dos atores principais, a gente também tem uma outra coisa, uma dublagem que a gente chama dublagem de vozerio, o grupo, que são as pessoas que não são os atores principais. Mas você está num restaurante, você quer ambientar esse restaurante, então às vezes você tem que gravar algum casal conversando, que talvez, dramaticamente, seja importante para a cena. No caso do Carandiru, a gente recriou muito o vozerio, porque foi todo filmado numa cadeia vazia, o Carandiru estava vazio, eles fizeram muita coisa de estúdio e tal. Então, a gente recriou, nós fomos em alguns presídios e gravamos alguns vozerios, mas só que, na verdade, tinham coisas que tinham de ser sincrônicas. Por exemplo, o jogo de futebol, a própria rebelião é muito sincrônica. Então, a gente chamou um grupo gigante, nós ficamos, acho que uma semana gravando no meu estúdio, a gente botou umas tapadeiras e, enfim, gravamos muito, muito vozerio para isso. Então, tinha o vozerio, o grupo dos policiais, o grupo dos bandidos, em cada situação tinha o futebol, enfim, eles cantando o hino, a gente dublou muita coisa. Perfeitamente, senhora, agora mesmo. Agora, por exemplo, você tem um, vamos dizer, um estoque de sons, digamos assim, ou seja, um referencial, como se fosse uma biblioteca de sons? Sim. Como que isso se constrói? Como que é essa? Como tudo na vida com os anos. A gente, sei lá, tem coleções já compradas, prontas, por exemplo, você tem sons bem específicos, por exemplo, de helicóptero. Então, não é cada filme que você precisa, você vai gravar um helicóptero. Então, alguns sons você usa já de coleção. Agora, a maioria a gente tenta gravar para cada filme, a gente tenta gravar os sons que precisam, por exemplo, carros. Alguns diretores são muito específicos que esse carro, o Bellini, o diretor do Bellini, ele era muito específico que cada carro tinha de ter o som daquele carro. Então, a gente teve de gravar cada carro que tinha no filme. No 174, por exemplo, que é um filme que você passa muito em cidade, aquele movimento de carros, tudo. Isso é bem difícil, a construção dessa sonoridade, para não se sobrepor som sobre sons, essas camadas. É, e na verdade é um som que é muito, é um filme que tem muito som sobreposto, na verdade é uma loucura. O Bruno Barreto é um diretor que tem muito específico o que ele quer ouvir, como ele quer que se produza, como ele quer que soe. E, em geral, é muito som, um som muito cheio. E é uma mixagem muito difícil. Mulher é igual droga, tá ligado? Vicia, neguinho. Vicia nada, amiga, elas que são viciadas em mim. Aí, só cachorra nessa porra, neguinho. Vai, é gostosa! É que cano! Safada! Miriam, o que é mixagem? Vamos falar para o nosso público o que seria mixagem num filme. E com algum exemplo de o que você fez. Mixagem é quando, então, como eu estava explicando, o som é feito em várias camadas. Então, tem o som direto, tem os ruídos de sala, tem os ambientes, tem os efeitos, tem o carro que passa, tem a buzina que toca. E você, o editor organiza esses sons e pensa como mais ou menos ele quer que soe. E aí você leva toda essa quantidade absurda de sons e de pistas e de material sonoro organizado para uma mixagem. O que é mixagem? É uma mescla. Em espanhol é mescla. Você mistura, é uma mistura de sons. Então, é onde você vai colocar a música e vai pincelar os ambientes, é onde você vai espacializar. Agora que nós temos 5.1, antes era mono, depois era quadrovoi, agora é 5.1. Então, tem som saindo para tudo quanto é lugar. Então, você tem que decidir isso. Tudo é decidido na mixagem. Quase tudo isso é decidido na mixagem. Qual filme ou quais os filmes que foram o maior desafio criativo para você? Não de volume de trabalho, não técnico, mas de concepção, de criação, de pensar o som do filme. Quais que você acha que foram os mais... Essa pergunta é difícil. É, mas é uma boa pergunta, hein? Top 5, né? Sei lá. Top 5. Eu não sou o John Kuzak. Putz, não sei. É difícil porque cada filme é um filme e aí eu vou esquecer, eu vou lembrar depois. Putz, por que eu não falei aquele filme? Então, deixa eu ver. Nossa, que difícil. Foi muito legal fazer o filme da Suzana... Eu vou lembrar os recentes, evidentemente. Suzana Amaral, Hotel Atlântico. Foi um barato fazer porque era um filme realista, mas não é realista. Então, ela foi muito bacana de trabalhar. Trabalhar com a Suzana foi muito legal. O nosso trabalho foi muito bacana. Eu curti muito fazer esse recente que eu lembro. O Mulher Invisível também foi muito bacana. Era um filme que era uma comédia, mas cabia muito o som. E o diretor também gostava de tocar som pesado, som de humor negro. Então, foi legal. Foi um trabalho super bacana. Posso falar o que mais? Me ajuda? Insolação, não? Insolação. Insolação foi muito bacana também. Por quê? Insolação foi um filme super legal, porque ele não era um filme... Trabalhar o silêncio do filme foi muito legal e toda a dinâmica, a espacialização desse filme foi uma das coisas mais bacanas. Todo ele era legal e muito desafio técnico também, porque aprendi muito e foi muito interessante todo esse meu trabalho nos Estados Unidos, porque eu aprendi toda a base. Lá você tem que aprender, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O elevador do sábado é um elemento muito importante no filme, porque parte do filme se passa num elevador, pessoas trancadas num elevador. E esse elevador fazia uns ruídos estranhos, porque ele era parte de um prédio muito decadente, que, portanto, envelha e rangia, produzia ruídos estranhíssimos e tal. E ela fez esses ruídos do elevador com muito, muito interessante, acho que ela pegou num navio que adernava... É, você tem que procurar sons em várias fontes, né, pra preencher uma coisa que você precise. O Hugo é o primeiro diretor brasileiro com o qual você trabalha, voltando ao Brasil. Então vamos falar sobre esse trabalho e outros que você fez com o Hugo. Como é que faz essa... Aliás, como que é o Hugo? Ele é presente? Ele vem da publicidade, né? Então tem um outro tipo de formação. É. É difícil falar, porque o Hugo é tão inteligente, tão engraçado, ele é tão... É uma pessoa tão divertida de estar junto, que é sempre legal. Ele não é muito... Ele fala que ele quer algumas coisas, algumas coisas específicas. No sábado, como que foi essa construção que ele tá dizendo? Não, então. Foi exatamente isso. Era a questão do elevador. Também tinha a questão do morto, né? É. O... O... O diretor de teatro, né? O Jenny Hattel. O Jenny Hattel, que ele morria no elevador. Excelente morto. Ele fazia uns barulhos que também... Mas o elevador em si era um... A gente trabalhou muito pra chegar naquele som. Era uma combinação. Nunca é um som só. Nunca é um rangido de um navio. Era uma combinação disso com vários sons de elevador, catracas, alavancas. Olha, o elevador chegou. Não, eu tô começando a pensar mais em mim, sabe? Mas muito bem. Tô pensando em mim. Tô começando a pensar mais nao. O que foi, Ivan? O som é um elemento cômico também, ele é um personagem, isso aí o Hugo pediu pra você, me conta dessa construção. Sim, porque desde o começo, isso também é uma questão do roteiro, já no roteiro ele já preconizou que esse elevador ia ser fundamental, então mesmo que o Jô Soares morava na Casa das Máquinas, então tinha um certo barulho que tinha de ter lá na Casa das Máquinas e tudo, então desde o começo ele, mas o Hugo não é uma pessoa que fala assim, ele tem um som na cabeça, ele quer que você crie, ele deixa você criar e trabalha junto. Acho que não é a parte elétrica, olha, coloca, coloca, aqui tá dando um sinalzinho, ai, 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 tá descendo. Por exemplo, a encarnação do demônio, que é um filme de terror com Zé Mujica Marins, como que foi esse filme, que é um gênio diferente do caso do Hugo, que é uma comédia. É, completamente, é, o Zé do Caixão, na verdade, quem fez, quem é o responsável é o meu sócio, que é o Ricardo Reis, ele que tratou totalmente, eu participei de uma forma mais lateral, assim, não tão ativa. Mas o que muda, por exemplo, um filme de terror e uma comédia, no caso do Encarnação do Demônio, o trabalho é o mesmo, a gente sempre tem muito trabalho, agora tem filmes que você tem que criar mais, então Zé do Caixão, tudo foi feito, todos os sons foram feitos, então os ratos, as baratas, as enficadas, as, como é que se chama, machadadas, tudo isso foi feito, né, no estúdio, e muito som, e era um filme de muito clima, então foi todo muito trabalhado junto com um músico, que foi a Bujanra, mas a gente criou, o Ricardo criou muito clima pra esse filme, ele é um excelente, que chamam de sound designer, então ele cria uns climas de terror, de peso, uns graves, e tudo muito ligado com as músicas. Você falou uma outra qualificação em sound designer, vamos falar disso, é o criador de som? É o criador de som, é o que faz aqueles sons que eu te falei, que são os não realistas, os de ambiental, de atmosferas, sons que não estão, que não existem, sons que você vai ter que tirar de alguma coisa, você tem que criar, é quase um instrumento, é quase uma música, que você tem que dosar e colocar nos filmes. Quando você tá trabalhando no filme, tá montando, fazendo o som dele, você viu o filme pela primeira vez, rodou ele na Moviola, você começa a, o filme começa a te perseguir no sentido de você tem que buscar sons e você começa a buscar sons na memória, daí você raspa um copo, você fala, isso pode servir pra tal cena, me conta dessa, dessa sua interação, dessa perseguição. É, eu acho que quando a gente começa a fazer um filme, primeiro a gente sempre começa com o diálogo, né, que é a base, então isso vai deixando a gente bem familiarizado com a sonoridade, como esse filme deve soar, e a partir disso é muito trabalho braçal, então você tem que criar todos os ambientes de cada situação, então cada lugar que você vai, cada locação tem que ter uma ambiência, então você vai criando isso, então já vai dando mais um corpo pro filme. Aí você vai fazer esses ruídos de sala, que também são chamados de fóleis agora, que é em inglês. E isso também vai dando, isso pode criar muita coisa no estúdio de ruído de sala, você pode criar sons não existentes, por exemplo, numa explosão você pode fazer o som da explosão, você tem o tiro, você tem o impacto, então você pode criar um impacto no estúdio, você pode colocar coisas caindo, você vai criando cores, universo sonoro, você vai criando um monte de coisa que dramaticamente vai funcionar pra aquela cena. O que você sempre tem que estar certo e entender é pra que aquela cena diz o quê, dramaticamente? Por que aquela pessoa tem que mancar? Ou por que a sola daquele sapato tem que ranger? Ou por que aquela porta não pode bater? Tem vidro, não tem vidro? Então você tem que entender dramaticamente se aquilo vai ser apropriado pra cena, menor que a cena ou maior que a cena, e se isso é o caso pra cada filme. Então evidentemente, um filme do Jojeti, que é um filme que não é realista exatamente, mas é um filme de diálogos que o ator é mais importante, evidentemente os sons, por mais que eles tenham sua importância, eles não são acima do diálogo. Já um do Mojica, os sons muitas vezes suplantam tudo. O som, ele identifica o gênero? Qual a importância do som, a constituição do som, pra identificar um gênero? Tem esse caminho? Você ouve uma risada X, isso é filme de terror, isso acontece, né? Hoje em dia o pessoal tem revertido isso um pouco. É, acho que não, não tem muito. Por exemplo, o Mulher Invisível, que era uma comédia, o Cláudio Torres queria tudo muito pesado. Era um filme que tinha humor negro e ele pesou bastante, a gente pesou bastante no som. Então, se você for assistir, você pensa, ele é realmente pesado. Nos Estados Unidos você trabalhou lá com a Cor do Dinheiro. Isso. Depois você fez o Short Cuts do Altman. Isso. Vamos falar um pouquinho, comparar as duas indústrias. A famosa indústria do cinema brasileiro com a famosa indústria do cinema americano. A famosa, é uma comparação muito difícil. Primeiro lugar que, quando eu trabalhei a Cor do Dinheiro, foi meu primeiro filme, como primeiro filme de ficção grande que eu fiz lá, filme que não era super independente, era independente, na verdade, não era considerado um filme de Hollywood, mas era um filme pequeno para os padrões americanos. E eu trabalhei como assistente, era, enfim, eu trabalhava, e era uma época que a gente não trabalhava ainda, a gente trabalhava com viola, com magnético, então eu aprendi muito, e foi muito interessante todo esse meu trabalho nos Estados Unidos, porque eu aprendi toda a base, você tem que aprender, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. como você metodiza o trabalho, e é um trabalho, porque é um trabalho muito metódico, é muito trabalho... É muito compartimentado? É muito compartimentado, você tem que ter uma organização incrível, porque você está trabalhando com quantidades sonoras e muito som, e cada som tem que servir para uma coisa, você tem que ter muito organizado o que é cada coisa. Tchau, tchau, tchau Eu espero que tena e o clima Na hora que você estava falando sobre o sound design, você fez uma colocação que eu achei bem interessante, que você falou assim, o sound design às vezes é quase música. Eu queria te perguntar se você vê exatamente o ponto onde termina a música e começa o sound design e vice-versa, e se você gosta de flertar com esse lado musical da edição de som? Então, eu acho que cada vez menos tem uma divisão clara do que uma coisa ou outra. Eu acho que é uma combinação, eu acho que é uma criação quase que conjunta. Então, em geral, o trabalho do músico chega e sons são criados. Eu não sou uma sound designer, então eu posso falar isso pelo Ricardo, que é meu sócio, eu vejo muito ele trabalhar. Então, ele pega timbres, sonoridades e intenções musicais e transforma isso em alguma atmosfera, em algum ambiente que é quase música. Por que é quase música? Porque não tem diferença, porque uma coisa sai da outra. Muitas vezes eles andam em paralelo e às vezes é uma reverberação da música que vai virar a sirene. A gente fez isso no filme da Ana Mulaerte agora, o É Proibido Fumar. Era o último som, era a reverberação final da música que virava um som elétrico dentro da garagem. Era uma coisa assim, e que era incrível, que você quase não percebia o que aconteceu, mas era uma coisa tão bacana, e você falava, uau! Então, você tem que ter... E é uma coisa de criação e de tempo de trabalho, de sacação e de combinação também, né? Às vezes, de rolar e não. Então, eu mesma não faço isso. Eu participo nesse lado de... De estar dentro do projeto, enfim. O produtor fala assim, nossa, o som é muito importante. O diretor, principalmente, o som desse filme é muito importante. Mas não tem tempo, não tem dinheiro, não tem... Enfim, a gente sempre está lidando com situações muito adversas. Ô, Mínia, por que que no Brasil sempre se falava que o som do cinema brasileiro era ruim? Essa fama, quero ouvir de uma técnica, procede, o som era muito ruim mesmo? Era. Você tinha vontade de fugir? Era. Era ruim mesmo? Era muito ruim. O que a gente ouvia, de fato, era ruim. De fato. Por que isso acontecia? Eram técnicos, eram equipamentos, o que que era? Eu acho que era cultural, na verdade. Acho que era falta de grana e eu acho que os filmes eram feitos... Porque, na verdade, eu peguei muito a transição. Estava acabando o cinema mono para começar o cinema que era o Dolby A, o primeiro Dolby que teve. Então, antigamente, como era mono, você não precisava realmente de muitas pistas. Você não podia usar muitas coisas. A mixagem era muito rápida. Você não tinha muitas opções de mixagem. Antigamente, você não podia ir e voltar. Ah, faz de novo. Ah, outro take. Não, não, não. Aumenta isso. Não. Era uma vez, de uma vez e acabava. Então, eles tinham de trabalhar com muito pouco material. Não tinham muitas opções e também porque as salas, que até hoje são muito ruins e eram piores ainda. As caixas eram muito ruins. Então, era muito ruim. Naquela época, quase todos os filmes, com raras exceções, eram dublados. Então, faltava um trabalho mais minucioso de ambientação. E não tinha, não tinha tempo. Em geral, o montador acabava a montagem e o assistente dele entrava e colocava algumas pistas super importantes. Mandava para um lugar fazer o ruído de sala e estava pronto. E música, fazer a trilha, acabou. Mas eu sou mesmo um Dom Juan desalmado. E desse teu convencimento, eu já estou é cansado. Estou esfomeado. E eu apertado. Pronto, seu Fabrício. Prontíssimo, seu Leopoldo. A comida está aqui e o pinico está cá. É engraçado, porque muita gente deixava de ir ao cinema brasileiro por causa do som. Reclamava muito. Era muito ruim mesmo. Mas os técnicos, como que... Os técnicos sempre foram muito bons, na verdade. Porque os técnicos tinham de... Eles conseguiam coisas incríveis com pouco equipamento, com pouco dinheiro, pouco tempo. Nunca se dava importância. Nunca se deu importância. Nem o diretor, ninguém dava importância que... Claro, estou falando com exceções, mas a grande maioria era muito ruim mesmo. Hoje, no Brasil, se preocupa mais com o som? Você acha que a gente está num estágio, vamos dizer, profissional? Muito mais. Semi-profissional. Não, acho que assim, é profissional, mas eu acho que o que acontece muito ainda aqui é... O produtor fala assim, nossa, o som é muito importante. O diretor, principalmente, o som desse filme é muito importante. Mas não tem tempo, não tem dinheiro, não tem... Enfim, a gente sempre está lidando com situações muito adversas. A impressão é minha ou você estava me comendo com os olhos? Eu não era o único. Mas era o mais bonito. Você acha que é sempre que aparece um cara como você aqui? Comparado com o seu início lá, com o Short Cuts, por exemplo, vamos pegar um exemplo dos Estados Unidos. E hoje, um filme recém do que você acabou de fazer, o número de... A equipe, o número de pessoas que participam, diminuiu muito? Muito. Qual a proporção? Mas isso mesmo nos Estados Unidos diminuiu muito. Foi por causa do equipamento? Muito, porque antigamente você tinha que ter muito material, você trabalhava com magnético. Então você tinha muito material e necessariamente o editor precisava de um assistente, às vezes um ou dois, dependendo do tamanho do trabalho ou da quantidade da exigência do editor. E atualmente não, atualmente é um assistente que cuida de vários editores, porque tudo está dentro do computador e cada um tem que se... Mudou, mudou muito o sistema. Enxugou, né? Mudou, é. Enxugou e mudou. Miriam, quando você trabalha com animação, como é que é o processo, já que você falou que quando você faz obra ficcional, o trabalho chega só quando já está finalizado. Como é que é o processo na animação? Também varia muito. Às vezes a gente pega o animatic antes e a grande diferença de animação para cinema não animado é que, como eu falei, geralmente os filmes, a base do som do filme vem do som direto. E animação não, a gente cria tudo do zero, porque não tem som direto em animação. Então tem essa coisa de ser bacana, de criar todos os ambientes, todos os passos, como é que a gente fez o grilo feliz, como é que é o passinho do grilinho feliz que vai lá. E se é que tem passo, se é que não é passo, se é som de passo, se é som de... Então criar muito esses sons. Então, muitas vezes a gente começa a criar algumas coisas antes, quando tem já animação, mas não os fundos. Mas tudo isso é trabalhado em etapas, para até chegar no... Mas a gente precisa ter o filme final, a animação pronta para poder criar tudo certo. A música também é muito importante, em animação, em geral, a música é muito forte. Não! Ah! Te peguei, moleque! Deu, hein? Segura aí! Como é recriar o som, vamos dizer, de um ambiente gravado em estúdio? Do zero, você construindo, colocando camadas de sons, isso, inclusive vozes? Como é, é trabalhoso, você... Às vezes é menos trabalhoso que você pegar um som direto ruim, às vezes você pega um som direto muito ruim, e você tem que limpar, e aí você sofre muito com isso, e tentar criar uma outra coisa. Então, o som é para ser um dia lindo, então, um carro, tem uma autoestrada lá perto, ou então, filme de época, e você ouve um avião passando. Então, você tem que tirar aquele avião, criar, então, às vezes é mais difícil. Quando você tem um estúdio vazio, e você vai... É como uma tela em branco, você vai partir do zero, e o que você quiser, vai lá. E aí você vai ajustando, modelando, pincelando, até chegar no som que você quer. Gênero e som, especificação de som. Isso a gente pode dizer, ou seja, a comédia tem um determinado tipo de som, o terror tem um determinado tipo de som, o drama ainda, isso é uma categoria... qualificamos assim ou não? Não. Acho que talvez pouco para a música, mas acho que nem isso se faz mais, porque todo mundo tenta fugir do lugar comum. Som tem uma grande coisa do óbvio, né? Então, você tem que trabalhar coisas que são... Pertencem àquele universo. Um universo, mas em geral não, em geral não tem. Em geral não. Em geral, o universo do filme, cada filme necessita de um som, ou uma sonoridade, acho que não é um som específico, é uma sonoridade. Qual é a sonoridade desse filme? Então, o filme da Suzana, ou essa Insolação. Insolação tem uma sonoridade muito particular, eles filmaram em Brasília e tinham cigarras enlouquecidas, então o som das cigarras foram absorvidos para ser parte do som, então foi muito legal. Muita coisa dublada, e aí como que a dublagem se incorpora no filme? O amor é a única coisa. Amor e perda. Perda, principalmente. O amor não foi feito para sermos felizes, mas para nos sentirmos vivos. Como que é, por exemplo, filme de época, a questão do som? Difícil. Inclusive para recriar, por exemplo, o Baker Street, o Xangô de Baker Street, por exemplo, que é uma determinada época no Brasil, determinada cidade. Como que você se refere? É tudo criação ou tem alguma outra referência? Tudo bem, não tem o som de carro, mas... Não tem som de carro, eles... Não tem de avião, porém, os outros sons. Então, muito interessante, a gente pesquisou como era o Rio de Janeiro naquela época. Então, o Rio de Janeiro naquela época tinha muito vendedor de rua, muita ladainha, muita gente circulava nas ruas do Rio de Janeiro. Então, foi criado muito, eu criei muito vozerio para esse filme. Toda aquela parte externa, de ruas, foram todas criadas, criadas em estúdio. Quase uma feira, então. Muitas, é, muitas... Porque era tudo vendido na rua, era uma bagunça o Rio naquela época. Então, mas foi todo... Era inteiro som direto, som direto foi muito bom. Uma ou outra exceção de algumas cenas que a gente teve de dublar, por questão de interferência de motor, alguma coisa assim que não poderia ter. Mas, em geral, a gente usou praticamente todo som direto e... Uma ou outra coisa a gente dublou. Mulata de seios fartos? Isso mesmo, sabe onde eu posso encontrar? Eu sei que ela é atriz. Mas acho difícil conseguirmos alguma coisa com ela. Eu já lhe disse que se trata de investigação. Só nós conhecemos o valor de uma verdadeira mulata, não é não, Patrícia? O diretor brasileiro, de uma maneira geral, ele entende o processo de som? Como que é o seu diálogo com esse diretor? Em geral, atualmente, sim. Todos entendem, entendem a importância. Isso é a nova geração? Não, o Hugo Giorgetti entende, sabe, respeita e acredita nisso. E vários. Eu acho que sim. Eu acho que, antigamente, não é que eles não queriam. Eles não tinham cultura de ter som, entendeu? Não tinham cultura de ter edição de som. O som era uma necessidade que dubla e faz uma coisinha. Então, agora, não. Os diretores, finalmente, podem pedir coisa, imaginar coisas que antes eles não podiam. Então, acho que todos curtem. Qual é a modificação que temos agora com a migração do cinema para o cinema digital, no som? O que interfere no seu trabalho? Mudou completamente. Já aconteceu há alguns anos atrás. Não sei quantos anos atrás. Da película para o digital. Há uns 10, 15 anos atrás que mudou. Há uns 15 anos. 10, vamos dizer. 10, 15 anos atrás mudou. Antes, a gente trabalhava em película. Então, eram várias pistas que a gente ia colocar no Magnatec, no estúdio de mixagem. Era tudo diferente. Era muito diferente. Na verdade, a mudança do áudio foi anterior à mudança da imagem. Então, o áudio virou digital antes da imagem. Atualmente, agora, a imagem não existe moviola. Ninguém vai para uma moviola. É tudo feito em computadores, né? Não existe mais a antiga limoviola, copião e tal. Não existe mais isso. Só que isso perdurou mais tempo que o áudio. O áudio foi muito rápido o que aconteceu. Porque era muito difícil. Era muito trabalhoso. E com o advento do digital, a gente conseguia fazer muito mais coisa. E as máquinas realmente progrediram muito. Atualmente, um editor de som consegue levar para o estúdio de mixagem um filme muito mais preparado, com ideias muito mais trabalhadas. E a mixagem é um momento de conversão, de criação, de masterização, de fazer soar maravilhoso. Coisas que antigamente você ia para a mixagem com as coisas básicas. Então, mudou muito. Um filme sem som é um filme sem graça. É um filme bege, sem cores. É um filme chato. A diferença entre o som do filme e a música do filme é que a música, o compromisso dela com o real, cinematográfico, é nenhum, praticamente. Ela só tem que expressar as emoções. O som do filme tem que expressar as emoções, mas ele não se desvincula da realidade cinematográfica. Esse filme Viva São João, do Andrucha, tem muita música. Como que é trabalhar o som do filme e a música quando ele se torna quase cúmplices ou também não se tornar invasivo um sobre o outro? Como eu tenho dito muito, eu acho que o próprio filme dita isso. Como ele é montado, como ele foi concebido. Então, ele foi concebido com muita música, mas também com muito som. Tinha muito som. Era um filme cheio de som. Então, era um filme quase... Era um documentário que foi tratado quase como ficção. Então, tinha muito ambiente. Todos os ambientes foram recriados com os sons de lá, mas a gente ambientou o 5.1, colocamos... Então, tinha os carabineiros, carabineiros? Que chama aqueles que soltam umas... Enfim, umas espingardas lá no Nordeste. Então, aqueles sons... Bacamarte? Bacamarteiros. Os bacamarteiros, então eles tinham um som muito forte. Então, o subwoofer. Bonito aquele som. Super bonito. Tinha a festa lá dos fogos. Então, tudo isso... Então, como é que a gente faz esses fogos? Então, é 5.1, gira pela sala. O Andruxa cria um monte de coisas que a gente foi criando, que a gente preparou. Enfim. Viva nosso senhor Jesus Cristiano! Viva nossa mãe Maria Santin! Viva o senhor Santo Antônio! Viva o senhor São João! Viva o senhor São Pedro! Viva! Você faz trabalho no Vinícius, documentário do Miguelzinho Faria sobre Vinícius de Moraes. Como que é trabalhar, cuidar do som na sua área, de um filme que é um documentário sobre música e também, ao mesmo tempo, tem épocas? É. Tem muito o que a gente chama de material de arquivo, né? Como é... É completamente de... Esse aí não tem nenhuma relação com ficção. Esse é um filme que foi feito... É um documentário feito como um documentário e, por mais que tivesse todos aqueles atores... A gente tentou fazer alguma coisa de ambientar as fotos antigas do Rio Antigo, alguma coisa assim, para dar uma vida. E trabalhou muito a questão da limpeza, da restauração de som dos arquivos, que tinha muita coisa muito velha, muito deteriorada. Então, gastou-se um tempo fazendo isso. Se tu queres que eu não chore mais Diz ao tempo que não passe mais Chora o tempo mesmo preto meu Ele e eu Tanto E só para não te entristecer E fazer Canto Você trabalhou com alguns filmes do Mocazel, que é um documentarista. A gente pode dizer que tem alguma especificidade de um documentário para uma ficção? Tem. Quais seriam? Podemos falar do Mocazel para a gente poder ilustrar A diferença é que, no documentário, você tem muito menos controle do som direto, do som captado. Porque muitas vezes você está na rua, muitas vezes você está em situações completamente adversas E aquele depoimento é fundamental. Eu acabei de fazer um trabalho com ele, que foi quase todo feito dentro de uma Kombi. Para você ter uma ideia. Uma Kombi muito barulhenta. Então, como é que isso faz? Enfim, esse é o desafio. É tentar O Mocazel é muito difícil porque Um, ele faz filmes de todos os tipos. Então, ele tem filmes urbanos, filmes não urbanos. A gente fez as quebradeiras. Foi filmado lá no meio do mato. Então, era só silêncio. A gente trabalhou só as ambiências. Trabalhou muito com músico também, que foi o Tiago. E a gente... Então, cada filme tem as suas características. Mas, em geral, a gente trabalha... Quando é um filme urbano, o quanto que a gente vai melhor... A gente tem que, evidentemente, focar nos depoimentos. Que esses depoimentos têm que ficar muito claros. Tem que ser inteligíveis. E aí, você vai se falando... O quanto que a cidade... O quanto que a gente vai poder interferir sonoramente, né? Sem tirar a verdade do documental, né? Então, isso é uma coisa meio sutil. Mas você tem que... Você não pode... Geralmente, você não pode simplesmente... A gente tenta não deixar simplesmente o som como ele é. A gente tenta amenizar ou trazer outros elementos pertinentes ao universo de cada documentário. Hoje, nós estamos mais avançados no centro do que a própria Argentina. Em 91, eu fui para um encontro lá. E assim... E aí, eu pensava assim... Não, você tem que ir, Verônica. Por trás... Por trás... Por trás... Tem muita ocupação de prédio. E eu fui com esse objetivo de aprender como é que eram as ocupações. O som, assim, tem milhões de possibilidades dramáticas, dramatúrgicas, documentais, narrativas. Eu, particularmente, sou apaixonado por som. Eu adoro técnicos de som, adoro editores de som. E adoro as possibilidades do som. Primeiro, porque o som, como diria o mestre Robert Bresson, O Bresson, ele escreveu que o olho é muito mais superficial do que o ouvido. Ele dizia que o olho vai sempre em direção ao exterior. E o ouvido vai em direção ao fundo da nossa alma. E tem uma frase dele que ele fala. O apito de uma locomotiva faz com que você imagine toda uma estação de trem. Miriam, como se adequar a um baixo orçamento de um documentário e a um grande orçamento de uma superprodução? Por exemplo, Carandiru. Como é que a sua vida fica nesse momento? O trabalho que eu faço é um trabalho muito artesanal. É um trabalho que eu não faço sozinha. Eu faço com minha equipe, com meu sócio, com outras pessoas, com os mixadores, com os músicos, enfim, é um trabalho... Mas é um trabalho de alfaiate, eu sou uma alfaiate, eu sou uma sapateira, uma coisa manual. Eu trabalho com isso. Então, depende muito do tempo que eu tenho pra fazer, depende muito das condições, mas o trabalho tem que ser feito. E ele será feito porque cada sapato tem que ser feito para aquele pé. Então, eu não sei te explicar isso, porque eu acho bacana ter essa diversidade. Eu acharia terrível fazer só, enfim. Trabalhos muito grandes, você acaba perdendo, você tem umas pressões por ser um trabalho de grande orçamento, que às vezes um filme pequeno, experimental do Evaldo, você descobre, cria coisas que você jamais conseguiria num filme de grande orçamento. Então, as duas coisas, mas não que em detrimento dele. Um grande orçamento também é bacana, porque você tem condições de fazer coisas que nem sempre você conseguiria fazer em pequeno orçamento. e não tem medo da polícia. Ô, comandante, não vai matar os companheiros. Ô, tem gente aí. Não vai matar. O João filmou toda a sequência, depois pulou o muro, e vai contar, e tem toda a sequência de imagens aqui. Eu não sei, na realidade, quantos filmes você acompanhou desde o filme antes de ser filmado até o resultado final. Poucos. Mas eu acho que a questão é muito em cima disso. Você acredita que você poderia influenciar muito mais com a sua qualidade profissional um filme que você tivesse contratado desde antes dele ser filmado do que você pode influenciar na maioria das vezes quando você chega no final? É uma pergunta complicada. A princípio, sim, a resposta seria muito melhor, mas nem sempre. Eu acho que às vezes sim, às vezes não. Às vezes você chega, eu chego o filme e já tem um monte de coisa que, putz, por que fizeram isso? Não, aquilo realmente seria maravilhoso se desse pra conversar antes. Mas, não sei a porcentagem, mas muitos filmes não. Acho que, se foi muito bem gravar, o som direto tá muito bom, se foi muito bem montado, se chega, tá tudo certo, entendeu? E o meu trabalho é o meu trabalho, é o meu trabalho daquele momento. Então, não necessariamente. E como depois a mixada, enfim, eu não acho que é uma coisa, assim, fundamental. A gente tem que ter isso. Não, não acho. Acho que pode ter e pode ser muito legal, como pode ser muito legal sem ter. A gente já tá muito velho pra saber o que é certo, Antônio. Se é mesmo querer de Dirceu, que mal tem. Aqui dentro, eles que façam a semvergonha e se que quiserem. Meu filho. Tchau. Miriam, de que maneiro o som ajuda a construir a imagem de um filme? Eu acho que é mais um elemento. É um elemento como a direção de arte, como a fotografia, como o figurino, e os atores, o roteiro, o som tem uma importância tal qual todos esses. e ele tem que ser criado, ele tem que ser moldado e costurado e pintado pra cada um. Então, ele é fundamental. Um filme sem som é um filme sem graça, é um filme bege, sem cores, né? É um filme chato. Um filme com som legal é um filme cheio de... É um dia de sol. É um dia de sol. Você tem várias emoções e subjetividades que um filme sem isso... Você percebe. Talvez não perceba conscientemente, mas inconscientemente você vai num cinema, você curte mais um filme que tem mais coisas. Não é música, não é só música, é também música. E as pessoas realmente acabam não entendendo, porque tá lá, é muito subjetivo. A gente trabalha na subjetividade. Na verdade, um som bom não é um som que você percebe. Um som bom não necessariamente é um som que você percebe, é um som que tá lá, funcionando, né? Tá te trazendo emoções e recordações. Miriam Bidemann, obrigado pela sua presença. Obrigada a você. E sua entrevista aqui no nosso Sala de Cinema e também aos nossos convidados, o René Barazil, o Mário Cassetari, o Guga Bernardo e o Pedro Noisman. Até o nosso próximo Sala de Cinema Conta as Histórias e Personagens do Cinema Brasileiro. Até lá. Música 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 Música